Corsa. Num quê? Num Corsa, é um carro. Ah, um carro. No carro também acho maneiro. Pode ser qualquer carro. O Fusca é o melhor, sabia? Por quê? É, pra posições da mulher em si, o Fusca é o melhor. Se o cara tiver um Fusquinha, você pode ir nele. Não sabia. Não vai do cara da BMW, não. Vai no Fusca. Vai no Fusca. Não sabia. Tem que ser duas meninas, não? Tu curte você e mais duas meninas? Sim. Legal. Já fez? Já. Em si, entrando nesse assunto de ser bissexual, né, em si, é necessário o cara ter um mastro, né, um boneco grande pro ato sexual? Não. Acho que tem que saber fazer, né? É, porque as mulheres em si tem uns brinquedos. Acabou. E é dedo, língua, raspa, raspa e acabou. Se souber fazer ali, não precisa, não. Não precisa? Não. Mas também, tipo assim, tem uns que não dá nem pra sentir, né? Ai, não dá. Assim, ó, ó, meu celular, ele tem 15 centímetros. É, de boa. O que que você acha? De boa. Mais uns... Que? Ai, é de boaça. Ai, é de boaça. É. Só entra com a cabeça. Juro. É isso. 15 centímetros pra você é um tamanho legal. Legal. É, a gente aprende. Não compreendi, né, mas eu acho que é. Assim, olhando, né? É. Você olhando. Uhum. É, porque... É complicado, você vai ficar com um boi lá, você já pega a fita métrica. Manda foto antes, por favor. Isso daí é importante, viu? É. Eu peço foto. Sério? Claro. Pra quê? Ah, assim, o que que tem a surpresa na hora do sexo é a mulher. Eu não tenho surpresa nenhuma, porque eu sei como é que ela tem uma pepeca, né? Sim. Pode ser... Ou não. Ou será que... Caramba, fui buscar a cobra cheia de ouro. Não, brincadeira. Feijoada sem linguiça não dá, né? Não. É brincadeira, tô brincando já. Ih, mano! Nossa, tô sentindo um pouco de calor. Tá com calor? Tô. Eu vou aumentar o ar pra você. Você não tá não com essa blusa de frio? Não, tô sossegado. Senti calor no começo, mas foi super de boa. Assim, é... O tamanho não importa pra você, mas não pode ser também muito pequeno. É. Ah, na realidade... Tu já pegou? Eu não fico com muitos homens, tipo... Não, entendeu? Mas tu já ficou com um cara com... Bem pequenininho? Já. Nossa. O problema é falar. Ah, eu prefiro grande e tal. Usou o médio, paz e pegar um pequenininho. E aí? É. Tem que fazer. Você vai falar, vou embora? É, vou embora. Não dá, mas vai que ele sabe fazer também. Melhor do que o que tem grande. E aí, ele mandou bem? Como é que foi? Não. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que não. Porque senão tinha sido marcante, né? É, tinha... Tipo, nossa, ele tinha o pinto pequeno, mas ele mandou bem, cara. Caralho. 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 Finti que tava pegando pelo negão. Sim. Legal, legal. Nunca fiquei com o negão, sabia? Não? Não curte, assim? Não, nunca fiquei. Nunca chegou o negão tatuado, cara de bandido. Nunca. Carioca. Nunca chegou. Caramba. Nunca tive oportunidade, assim. Eu já fiquei com mulheres mais pretas e morenas da minha vida. E elas são gostosas, né? São... Tem um sexo apio diferente, assim. Tem, as mulatas têm. Recomendo, viu? Essas pessoas de etnias diferentes, assim. Já pegou uma japonesa? Ou um japonês? Não. Só brasileiro, brancão? Só brasileiro, brancão. Não, brancão, moreno já e tal. Mas negão mesmo, não. Negão, negão, não. Não. Entendi. Tipo um kit bengala. Jesus. Não. Ah, eu também não aguento. Ah, aí também já é demais, né? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Com certeza, né? Vai caçar petróleo? É isso. De todas as collabs que você fez, tem uma que você gosta mais? Com alguma garota especial que você fez? Um cara, um boy aí, um ficante seu que... Manda bem demais, assim, se fala. Nossa, vamos gravar. Que maravilha. Então, de boy eu gravo até hoje só com um, né? Sempre é bom. Agora com o menino é que eu te falei, com a Brida. A Brida é sua favoritinha. É, minha favoritinha. E boy sempre é um. É, por enquanto sim. Isso é bom, né? É. Até então, é pra segurança, né? É. Porque ficar com várias pessoas é meio complicado, né? Ah, eu também não gosto, tipo... Questão de DSTs. Sim. Doenças sexualmente transmissíveis, né? É meio complicado. Sim. Você se cuida, faz os testes. Sim. Porque o pessoal acha que quem tá num ramo adulto, né? Criador de conteúdo, não faz teste, não faz nada. Gente, é capaz de ser mais limpo do que gente que não faz. Eu, antes de fazer o podcast aqui, eu não ligava pra teste, não. Sério? Ninguém liga. Ninguém liga. Ninguém liga. E agora eu tô dando muita atenção nisso. Muita atenção. É importante. Se cuidem, galera, e se previnam, né? Usem camisinha. Ah, é da hora. Usem camisinha, porque... O filho é o de menos. O problema é você pegar alguma coisinha aí, né? É. Brabo. É, quando é um negócio aí, é complicado. E se hoje você está solteira, namorando, casada, viúva? Solteira. Solteira? Não sabia. Brincadeira. Solteiríssima por preferência ou porque não chegou o príncipe encantado? É aquilo, solteira, mas só com... Ah, assim... Não fico quase ninguém, mas solteira. Você tá com o ficante, né? Ficante... Tô de boa, tô tranquila. Tá aberta tudo também. Se o ficante pedir em namoro, já era, né? Acabou. Casamento. Que você só fica com ele. Mas a carreira não, mas a carreira não. A carreira continua. Não. Só que sempre foinha. Não. Não. Não.